A iluminação do meu quarto é foda, gente, é foda, mas o título desse vídeo é Vou desmistificar esse canal, Os Emeitos de Jesus Oficial, que veio trazer um vídeo afirmando que uma fiel dessa igreja, uma fanática, uma lunática, disse que tinha morrido e ido para as regiões dos mortos, tanto o inferno como o céu, e avistou o Belé do inferno. O que eu tenho para dizer para esse canal? Prova e detalhe, vocês não são dignos para falar fulano de tal, esse clã de tal está no inferno, mas vindo de um canal falando, que tem esse nome aqui, Os Eleitos de Cristo, Os Eleitos de Cristo, vindo de um canal desse que se acham Eleitos de Cristo, grandes eleitos de Cristo, por visualização, a pessoa faz um vídeo, ah, fulano de tal foi para o mundo dos mortos e viu o Pelé no inferno. Detalhe, aqui não estou dizendo que o Pelé era santo, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Contudo, entretanto, gente, quem somos nós para julgar? Nós somos pecadores. O pecado de não ter assumido a filha quando viva, isso foi um pecado? Foi. Mas como diria Jesus Cristo quando pessoas estavam querendo apedrejar, a mulher pecadora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém é, ninguém é, ninguém pode falar fulano, ciclano, peltrano, foi para o céu, foi para o inferno. para o começo de conversa, se for pelo viés científico, nem provar, e aqui eu estou por viés científico, nem provar que existe vida após a morte não foi provado. mas, como é uma temática que pode dar views, aí as pessoas vão lá, inclusive depois que os galãs fez um vídeo sobre esse canal, esse canal, que é um bando de lunático, fanático, religioso, que se acha, se auto-denomina os eleitos de Cristo. Mas os mesmos nem sabem que Jesus, que Cristo nem era sobrenome. Cristo era um título sacerdotal que, na verdade, Jesus chamava-se do aramaico Yeshua Hamashi. o portador da palavra é o nome de Jesus Cristo, palavra viva, Emmanuel, e Cristo é o ungido de Deus. Todos esses termos referem-se a Jesus Cristo, que, ao ter o nome traduzido para o grego, é Jesus Christos em latim, e depois Jesus Cristo nos outros idiomas. Mas eu fico pensando, e aqui eu não estou passando pano para o Pelé dizendo que o Pelé não tinha pecados, mas quem é essa pessoa para afirmar que fulano de tal morreu? eu acho que essa pessoa, o que aconteceu? Ela deve ter fumado um cigarrinho do capeta e começou a ter alucinação, é isso que ela teve. Ou cheirou um pó do capeta, ou tomou o Santo Daime, porque o Santo Daime é uma bebida alucinógena também, que só pode ser tomada na celebração da religião do Santo Daime, que é usada, mas é uma erva com características alucinógenas também. eu fico pensando, pessoas como eu estou fazendo conteúdo sério para monetizar, ver um imbecil, um bando de imbecil fanático religioso falar que fulano de tal está no inferno, inferno está bom, vocês ficam julgando os outros sem prova, ninguém é, ninguém pode julgar os outros, todo mundo é pecador, agora vem esses demônios, o perfeito do inferno, é, e saiba de uma coisa, eu denunciei, denunciei, e o YouTube vai ter que tirar essa merda do ar, eu denunciei mesmo, porque, porque, coisa de fanático não pode ser levada a sério, não pode monetizar coisa de fanático, discurso de ódio, eu se eu fosse parente do Pelé, eu meti um processo nesse canal, arrancaria até o último centavo do, já que o cara não pode ser defender, desse tipo de gente, canal eleitos de Cristo, para começar a conversa, como que eles podem se auto-intitular eleitos de Cristo, ninguém é digno, nem te amarrar a sandália de Jesus Cristo, e aqui eu falo, nem eu me sinto digno de amarrar a sandália de Jesus Cristo, mas sou muito mais do que essas pessoas que ficam falando, falando que fulano de tal foi para o inferno, lava a boca com sabão, antes de falar dos outros, e repetindo aqui, o Pelé não era nenhum santo, mas nós não somos e temos o direito de julgar os outros, não julgueis para não ser julgado, lembra dessa afirmativa? Pois é, as pessoas têm que ter isso em mente, não podemos julgar, eu repito, essa pessoa que diz que foi para o mundo dos mortos e viu o Pelé, ou ela fumou um cigarrinho do capeta, ou cheirou um pozinho do capeta, porque, ou tomou santo daime para ter alucinação, bando de fanático, eu repudio o fanatismo religioso, o fanatismo político, é lixo, fanáticos são lixo atômico, não podemos dar vazão aos fanáticos, e aqui faz uma crítica construtiva, os galões fez, não dão palco para fanático, fanático tem titica de galinha na cabeça, é isso aí, muito obrigado a todos, um excelente resto de feriado, e boa noite, ai que mereça perus emberê la ternura a mais, hasta la milhore siempre hacer a revolución, que no nosso caso, é uma revolução em prol da educação de qualidade para finalmente nos libertar a nação do bolsonarismo, já que nos libertamos do bolsonarismo. do bolsonarismo, do bolsonarismo, Obrigado.